Com apenas alguns ferimentos leves, Pemba Tamang é capaz de contar como sobreviveu após cinco dias soterrado. Um milagre para o adolescente de 15 anos. Quando eu acordei, eu estava em uma escuridão total, então me dei conta de que tinha havido um terremoto. Eu fiquei lá, pensando. Durante cinco dias, ele se alimentou apenas de manteiga. Os militares israelenses que o resgataram se surpreenderam com o estado de saúde do garoto. Ele foi examinado quando chegou aqui. Notavelmente, ele estava conversando, plenamente consciente, entendeu as perguntas, foi capaz de se comunicar. Não parece ter nenhum ferimento grave. O hotel de nove andares onde Pemba estava desmoronou com o terremoto do último sábado. Lexman teve de retirar seus equipamentos para alcançar o rapaz e retirá-lo dos escombros. Eu cheguei até ele e conversei com ele. Lhe dei um pouco de água e garanti que estava lá para resgatá-lo. Falei que não se preocupasse. Ele se surpreendeu e disse que eu era um Deus que chegou até ele. Logo em seguida, falou. Por favor, me salve. Ao mesmo tempo em que o número de mortos aumenta, as chances de localizar sobreviventes diminuem. As equipes de resgate correm contra o relógio na esperança de encontrar outros milagres.